Tá precisando de uma impressora para sua casa, para o seu escritório, mas não quer ficar trocando cartucho toda hora? Então que tal o modelo L355 da Epson, que em vez de usar o cartucho, vem com tanque de tinta e ainda tem Wi-Fi? Confira só esse modelo agora no nosso review. A L355 tem um visual moderno e é bastante compacta, portanto não vai tomar muito espaço na sua mesa. Este modelo é ideal para casas e pequenos escritórios, que terão um volume razoável de impressões e cópias. Mas vale lembrar que ela deve ser usada cotidianamente, porque a vida útil do tanque de tinta é de 6 meses depois que você tira o selo de proteção da garrafa. Por isso o modelo não é recomendado para quem usa pouco a impressora. Vamos comparar. Uma impressora com cartucho comum de 2ml imprime cerca de 100 páginas em preto e branco. Já o tanque de tinta suporta até 70ml e consegue imprimir até 4 mil páginas em PB. Isso de acordo com a fabricante. O modelo já vem com 4 garrafas de tinta, preto, ciano, amarelo e magenta. O tanque fica acoplado ao lado direito da impressora e é fácil reabastecê-lo. Aqui vai um passo a passo de como fazê-lo. Mas antes de tudo você precisa tirar todo o material de proteção que vem com o produto. No nosso caso já tiramos. Dê uma checada para ver se o botão está no modo impressão e não no transporte. Desencaixe o tanque da impressora com cuidado para não puxar os tubos de tinta. Abra a tampa do tanque em que deseja colocar a tinta e tire o selo de proteção da garrafa. Depois despeje o conteúdo até a linha indicada. Mas muito cuidado para não trocar as cores e também para não sujar. Depois disso feche a garrafa e o tanque. Por fim falta encaixar o tanque de novo na impressora. Depois disso é só ligá-la e apertar o botão cancelar para que a impressora comece a carregar a tinta. Isso pode levar cerca de 20 minutos e uma quantidade dessa tinta vai para o cabeçote. Por isso essas primeiras garrafas tem um rendimento menor. A L355 tem um bom desempenho no geral. As cópias são rápidas chegando a marca de 9 páginas por minuto em preto e branco e 4,5 em colorido. No modo rascunho eu consegui imprimir até 19 páginas. Os botões são intuitivos mas ela não possui visor o que dificulta seu uso no dia a dia. Por exemplo se você quiser imprimir 20 cópias terá que apertar 20 vezes o mesmo botão. Vai ser mais fácil usar o computador ou até mesmo o celular. Ela também faz cópias em frente e verso mas é preciso fazer isso manualmente. As cópias ficam boas e as fotografias também. Levando em conta que é uma impressora de pequeno porte. A bandeja de alimentação suporta cerca de 100 folhas de papel comum. E também aceita papel fotográfico, carta e envelopes. Há também um software que a se lia na hora de fazer ajustes básicos nas imagens. O Epson Easy Photo. Não é nem um Photoshop, mas já quebra um galho. A área máxima de digitalização é praticamente do tamanho de uma 4. Ela escaneia em alta resolução e a qualidade fica bacana. É possível digitalizar e salvar arquivos em vários formatos. E ela também vem com OCR com o qual é possível editar os arquivos digitalizados. O Wi-Fi é outro destaque dessa multifuncional. É fácil configurá-lo ao computador e ele funciona muito bem atendendo aos comandos rapidamente. Além disso, a impressora também pode ser controlada por um dispositivo móvel através do aplicativo iPrint disponibilizado pela Epson e que é compatível com Android e iOS. Vale lembrar que em ambos os casos, os aparelhos devem estar conectados na mesma rede Wi-Fi que a impressora. Com o aplicativo você consegue imprimir fotos que estão em sua galeria e até documentos armazenados na nuvem, como por exemplo no Dropbox ou no Google Drive. E você também consegue digitalizar algum arquivo e salvá-lo diretamente no seu cartão de memória. Mas um dos pontos negativos é que não é possível imprimir fotos em alta resolução pelo aplicativo. A Epson L355 é uma multifuncional bastante econômica graças ao seu sistema de tanque de tinta que tem compartimento muito maior que uma impressora a tinta que utiliza cartuchos. Isso significa uma economia maior a longo prazo. Além disso, é compacta e tem boa velocidade e qualidade de impressão. Por esses motivos, serve bem para uma casa ou um pequeno escritório que não tem necessidade de investir em uma impressora laser. Seus pontos negativos são que a tinta pode secar se você não usar por muito tempo e o aplicativo da Epson, apesar de trazer muitas funções, ainda precisa ser aprimorado. Ainda tem alguma dúvida? Então deixe aqui embaixo nos comentários e não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também segue a gente nas redes sociais. Até a próxima! E até a próxima!